Gente, vamos falar de eleições no Brasil, para dar uma respirada, como se estivesse tudo mole por aqui. Vem para cá, Kenzo Mati, dá com informação para vocês. Vem aí uma mega mobilização para fazer comício grandão nessa reta final. Conta para a gente, querido. Pois é, Dani, tem comício grandão e também eles estão fazendo uma matemática ali, o QG bolsonarista, uma equação de abstenção e também de apoio, principalmente das prefeituras na região sul e sudeste do país. O que eu conversei ali com aliados políticos do presidente Jair Bolsonaro? Eles apostam agora numa combinação de dois fatores nessa reta final. Quais são esses dois fatores? Na abstenção, nos locais onde Bolsonaro foi mal no primeiro turno e também no apoio de prefeitos em quatro estados estratégicos. Que estados são esses? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Segundo esses aliados com quem eu conversei, o cálculo da campanha é trabalhar para que se mantenha alta a abstenção nos estados onde Bolsonaro perdeu para Lula no primeiro turno, como, por exemplo, na região nordeste do país. E essa atuação deve ser feita com alguns prefeitos bolsonaristas que estão no interior desses estados, como, por exemplo, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte. A aposta desses estrategistas é que, se esses prefeitos, por exemplo, não liberarem um transporte gratuito no dia do segundo turno da votação, o índice de abstenção poderá ser maior nesse segundo turno. Além disso, Dani, a ideia dos aliados do presidente é estimular que os prefeitos das cidades mais populosas, no interior de São Paulo, Minas Gerais, Rio e Paraná, que estão mais alinhados com Bolsonaro, atuem para liberar o transporte público nas regiões onde o presidente foi vitorioso. Dani, essa tem sido a leitura ali, a matemática que esses estrategistas, que os aliados do presidente têm feito e têm traçado agora para essa reta final do segundo turno das eleições. Dani? Eu entendi, então. Onde Bolsonaro é forte, liberar o transporte. Onde Bolsonaro está mal, não liberar o transporte. Entendi. Onde Bolsonaro está mal, não liberar o transporte.